salve salve galera começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos testar aí o X-men Dive novo jogo aí da Capcom disponível para celular primeira vez de jogar bom vamos clicar em pular aqui que a gente fica mais E aí E aí E aí E aí Tô mostrando aqui que dá o pulo duplo, né? Eita Eu vou baixar 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 Vamos lá, continuando Eita Tem pirigui, hein? Eu vou baixar Estou meio perdido aqui Eita Eu vou baixar Eu vou baixar Eu vou baixar Eu vou baixar Eitar aqui mais um pouco de dados Imagino que seja pro outro cenário Só mesmo pra fazer um teste aí Do jogo Tá bem bonitinho Por enquanto, né? Vamos continuar fazendo a gameplay aí Pra ver como que tá o restante, beleza? Então por esse vídeo é isso Vamos chegando por aqui, vamos chegando por aqui, vamos chegando por aqui, até o próximo, vamos chegando por aqui, até o próximo, até o próximo Obrigado.